Olá, internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube, eu sou a meteorologista Estelcido, eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, teu comentário para a gente. Um dos destaques aqui na capa de Metsul.com é a sequência de maços de ar polar que vão avançar pelo sul do Brasil nas próximas semanas, isso significa queda na temperatura, manutenção das noites e manhãs e madrugadas geladas. Além disso, você digita o nome do seu município, aqui são 10 dias de informação completa, com temperatura, vento, umidade, chuva, tudo você encontra aqui, só digitar o nome do seu município, qualquer município do Cone Sul. Além disso, você encontra o nosso monitoramento, aqui a parte especializada em laudos meteorológicos, tudo em Metsul.com. Quer ser assinante e ter acesso aos modelos atmosféricos da Metsul, tem promoção especial no ar, dados que você pode acompanhar aqui de condições de pagamento ou mesmo condições de preços especiais, só lá no Assine Já e você encontra todas essas informações. Vamos então a previsão da semana. Primeiro vamos para o mapa de chuva, que é uma necessidade aqui no sul do Brasil, tivemos chuva na semana passada, mas a preocupação segue muitos municípios em situação de emergência, mas para o finalzinho da semana nós teremos um sistema de baixa pressão atmosférica associado a uma frente fria, avançando ali mais pelos dias 21, 22 de maio e isso traz alguma expectativa de chuva. Eu coloquei aqui o modelo canadense, o que ele traz de acumulado de chuva? Vejam, até a sexta-feira praticamente sem chuva no Rio Grande do Sul, parte norte com alguma instabilidade, volumes na casa de 20 a 30 milímetros, meio oeste de Santa Catarina e sul do Paraná com baixos acumulados até a sexta-feira. Olhando aqui para o modelo Icon, modelo alemão, ele é um pouco mais otimista, que é a previsão para os próximos cinco dias acumulado até a sexta-feira, por isso que tem seis dias aqui. A previsão é um pouco mais abrangente de chuva, corta o Paraná sem chuva aqui até a sexta-feira, mas a gente tem acumulado um pouco melhor distribuídos pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina mesmo desenho do modelo canadense, metade oeste e aqui no centro e norte da Argentina acumulados mais altos na casa de 40 a 60 milímetros, pegando também sul do Paraguai, mas em geral então o modelo Icon não indica também volumes ainda aqui no Paraná, mas o que deve acontecer mais por volta do dia 22, 24 deste mês de maio. Dito isso, primeiro a gente vai ter um leve aquecimento nas tardes aqui no sul do Brasil, um leve aquecimento neste começo de semana, então tardes mais amenas mais agradáveis. Perspectiva de sol na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira, predomínio de tempo seco, noites e madrugadas com queda na temperatura, mínima baixa de 10 graus e a perspectiva continua sendo aqui ó, de nevoeiros, eu coloquei o campo de visibilidade aqui do modelo WRF que projeta o potencial de serração, a gente vê que os nevoeiros aqui pegando Costa Doce, Grande Porto Alegre, Vale do Rio Pardo, trechos dos aparados e campos de cima da serra, Planal Sul Catarinense, norte aqui de Santa Catarina também, centro-leste do Paraná, incluindo a Grande Curitiba e sul do estado de São Paulo. Então a serração vai ser marcante ao longo desta semana, tem circulação de umidade, tem queda na temperatura e tudo isso favorece essa condição por várias noites e madrugadas e as manhãs aí começando, então com baixa visibilidade, especialmente neste setor mais leste do sul do Brasil. Então muita atenção, quem pega a estrada de manhã cedinho vai encontrar esta condição. E depois a temperatura volta a cair mais para o final da semana, a gente com o ar seco também vai ter um reforço de frio nas noites, manhãs e madrugadas da quinta e sexta-feira, inclusive com trechos de maior altitude, como a região dos aparados, campos de cima da serra, Planalto Sul Catarinense, podendo ter marcas ao redor de zero ou até mesmo negativas, trazendo potencial de alguma situação isolada de geada. Então as noites, madrugadas e manhãs vão seguir frias, com o reforço desse ar frio mais para o final da semana, a chuva não será em grande quantidade, pelo menos até a sexta-feira no sul do Brasil e a tendência aí dos nevoeiros atrapalhando a visibilidade, especialmente no setor leste da região. Em resumo, essa será a semana no sul do Brasil, mais informações continuam sendo atualizadas a todo instante nas nossas redes sociais e também em Metsul.com. E é claro, eu volto aqui no canal com mais informação para você. Até lá!